Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, estamos aqui para mostrar a vocês a nossa incrível estante-escada para plantas feita de madeira. Com ela, você pode aproveitar o espaço vertical em sua casa e criar um jardim vertical incrível. Nossa estante-escada é feita de madeira de alta qualidade, o que garante sua durabilidade e resistência. Além disso, é fácil de montar e desmontar, o que a torna ideal para qualquer tipo de ambiente. A estante-escada é perfeita para qualquer tipo de planta, desde suculentas até ervas aromáticas. Ela também é ótima para criar um espaço de jardim em casa, sem ocupar muito espaço. Você pode usá-la em sua cozinha, sala de estar, quarto ou até mesmo no seu escritório. Além disso, é uma ótima opção para quem tem pouco espaço, mas ainda quer ter um jardim. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir o vídeo. Não perca mais tempo, adquira já a sua estante-escada para plantas feita de madeira e crie um ambiente verde e acolhedor em sua casa. Entre em contato conosco para realizar sua compra. Apenas lembrando, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir o vídeo. E não é só isso, nossa estante-escada para plantas também é uma ótima opção para quem gosta de decorar sua casa de forma criativa e diferente. Ela pode ser usada como um elemento de decoração, criando um ambiente mais acolhedor e natural. Além disso, é uma opção ecologicamente correta, pois ajuda a purificar o ar em sua casa e a criar um ambiente mais saudável. E se você é amante de plantas, mas não tem tempo para cuidar delas, pode optar por plantas artificiais, que também ficam incríveis na nossa estante-escada. Então, não perca mais tempo e adquira já a sua estante-escada para plantas feita de madeira. Crie um ambiente verde e acolhedor em sua casa, além de decorar de forma criativa e diferente. Entre em contato conosco para realizar sua compra. Obrigado por assistir!